Olá, crianças! Tudo bem? Então, estou aqui novamente para continuarmos o nosso projeto Comunicação, as palavras estão à solta. Essa é a nossa quarta parte. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. E todo esse conteúdo que eu vou trabalhar aqui, eles estão na apostila de língua portuguesa da página 25 à página 34. E tem deveres na página 35. Mas tudo isso está explicado no plano de aula. Agora, nós vamos então ver o que nós temos hoje, né? O que nós temos para hoje. Olha só, o Lourenço está nos lembrando que nesse projeto nós vamos trabalhar a leitura e a compreensão de textos, cartas e e-mails. Lembram que vocês têm uma carta para escrever para o seu amigo. Como o correio está em greve, nós vamos deixar lá na escola. Quero dizer para vocês que a escola estará fechada amanhã e sexta-feira. Na segunda, ela já reabre. É porque nós estamos em manutenção. Também, nós vamos planejar e produzir situações comunicativas. E vamos escrever frases e textos e identificar alguns substantivos, ok? Então, vamos lá. Nós já temos no nosso mapa, o pirata está dizendo para nós, que a gente já tem duas pistas descobertas. E temos que saber o que tem nas cartas para descobrir a terceira pista. Então, aqui, nós já descobrimos que o menino maluquinho, que aqui na panela era o menino maluquinho. E dentro da panela do menino maluquinho, existiam duas palavras principais. Vida e amizade. Então, essas duas palavras nos levaram a produzir cartas para os nossos amigos, contando para eles um pouco da nossa vida. E aí, nós temos agora que desvendar mais alguma coisa, provavelmente sexta ou na segunda-feira, para chegar à terceira pista. Quem sabe? Vamos lá. Lá está a terceira pista. Se as cartas enviadas pelos correios demoram muito, como se comunicar pelo mundo? Essa é a pergunta. Então, nós fizemos, no caso, os e-mails. Porque daí a gente pode nos comunicar rapidamente com qualquer lugar do mundo. Cartas podem ser enviadas por e-mail. E no mesmo instante, o destinatário recebe. Não importa qual lugar do mundo ele more. Eu acho que nós temos que experimentar isso. Por que essa criança está feliz? Veja, você já recebeu ou enviou alguma carta para alguém? Olha só. Vejam bem. Essa imagem, ela está na página 25 da Postilha de Língua Portuguesa. Essa aqui, essa nossa pirata, é a Ana Beatriz. Então, a Ana Beatriz é o seguinte. Olha só. O carteiro trouxe uma encomenda para o Enzo. Observe as imagens do momento em que ele abre essa encomenda. Olha só que feliz que ele está, gente. Que curioso. Viu? Quando a gente recebe uma encomenda pelo correio, porque o correio, ele entrega encomendas. Pode ser algo que a gente comprou ou que a gente ganhou. Ou cartas. Certo? Então, aqui no caso do Enzo, ele recebeu uma encomenda. Vamos lá, então. Que sentimentos Enzo parece estar sentindo nesse momento? Pelas imagens, o que achas que Enzo recebeu? E você? Que encomenda gostaria de receber pelo correio? Então, olha só. Só vamos lá olhar o Enzo. Ó. Então, vamos lá. Agora, você olha a imagem na página 25 e responde essas três questões que elas estão no livro de língua portuguesa, na página 25. Então, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e realizasse a tarefa. Agora que nós voltamos, vamos corrigir. Ó. Que sentimento Enzo parece estar sentindo nesse momento? Alegria e curiosidade. Pelas imagens, o que achas que Enzo recebeu? Uma encomenda. E você? Que encomenda gostaria de receber pelo correio? Essa aqui não tem resposta, porque cada criança poderá dar a sua resposta. Depois que eu receber a postilha de vocês, é que eu vou corrigir, tá bom? E aí, eu vou ficar sabendo também. Mas isso, olha só, vou até marcar aqui. Mas isso a gente pode também discutir na live de sexta-feira. O que você gostaria de receber pelo correio? Qual seria a encomenda? Já marquei aqui, então. Olha só, eu mandei um e-mail para a Ana Beatriz, para a Nicole, para a Natália. E hoje, eu mandei também para a Marisa Bel. O assunto é saudade de você ou saudade da escola? E a data é 3 de setembro. Vocês receberam? A Natália já falou que sim, a Nicole também e a Ana Beatriz. Inclusive, elas leram na live de ontem. Agora, eu quero saber, é da Marisa Bel, se ela recebeu o meu e-mail. Agora, tem que receber o meu e-mail e me responder. Eu quero que você conte também algumas coisas para mim por e-mail, tá bom? Que eu vou ler na live. Eu vou ler na live o e-mail de vocês. O que vocês mandaram para mim. Então, se você quer receber o e-mail da prof, escreva para ela, que ela também recebe. Ó, esse aqui é meu e-mail. Se você quiser, você pode copiar e mandar um e-mail para mim, tá bom? Com essa tarefa, a gente acabou trabalhando a página 26 e 27 da Postila de Língua Portuguesa, que ensina como a gente mandar um e-mail, tá bom? Então, se você quiser ler essas páginas, poderá ler. Mas a tarefa era essa. Vamos, então, trabalhar agora a página 31, que fala de enquete. Você sabe o que é uma enquete? Então, enquete é como se fosse uma pesquisa que eu mando para algum lugar, a pessoa vai assinalar algumas das respostas e depois eu vejo o resultado de todo mundo. Eu mando para várias pessoas. Então, isso é uma enquete, tá? Então, aqui, no livro, na página 31, tem uma enquete sobre alimentação escolar e obesidade. Obesidade é quando a pessoa é muito gorda, né? Bem, bastante, bem gordinha, bem gordinha. Então, ela precisa melhorar a alimentação e o exercício físico. Então, no dia 14 de março de 2016, no Brasil, segundo o IBGE, cerca de um terço da população, entre 5 e 9 anos, está acima do peso ideal. A principal causa da obesidade, segundo os dados da OMS, OMS, Organização Mundial da Saúde. É o aumento da oferta de alimentos energéticos, com muitas calorias. Que medida prioritária das escolas deveriam adotar para contribuir para a reeducação da obesidade infantil e promover a alimentação saudável? O que você acha também, certo? Aí foi mandado isso para casa e as pessoas tinham quatro opções. Proibir a venda de alimentos na escola, aumentar a oferta de alimentos saudáveis na merenda, ou promover a educação alimentar, outra possibilidade. Então, cada pessoa comentou algo diferente, tá bom? Então, assim ó, eu fiz também um plano, uma enquete, tá? Uma enquete que eu vou botar no plano de aula de vocês. Então, vocês vão clicar nesse link e responder, certo? E aí vocês vão responder esse questionário aqui para mim. Você pode chamar a sua mãe, seu pai, para ajudar você a responder a enquete. Então, essa é uma tarefa que nós vamos fazer na prática, tá? Então, vai estar lá no plano e você vai ter que fazer na aula de quinta-feira. Então, assim ó, veja, leia e veja o que é um terço. Então, aqui a gente diz assim ó, um terço da população de cinco a nove anos tem o peso acima. Então, se algo é dividido em três partes, cada uma delas é um terço. Sabendo disso, ligue as ideias de inteiro, metade e um terço. Então, por exemplo, se eu tenho uma régua, ó, se eu tenho uma régua, eu posso dividir ela em três partes. Ó, aí, uma parte dela é um terço, duas partes é dois terços e ela inteira, que são três pedaços, é, então, um inteiro. Então, o inteiro é o inteiro. Também tem a metade, que eu posso cortar pela metade. Então, eu vou mostrar aqui pra você, por exemplo, com esse post-it, ó. Então, aqui eu tenho um inteiro, ok? Se eu corto pela metade, ó, isso é uma metade, certo? Aqui, ele é um inteiro. Agora, o que é um terço? É eu pegar algo que tá inteiro e dividir em três partes. Então, cada parte dessa, certo? Cada parte, eu cortei o inteiro em três partes. Ó, então, aqui eu tenho três partes do inteiro. Ó, conseguem ver? Três partes. Então, quando eu pego uma parte desse inteiro, ó, eu tenho um terço, porque eu cortei em três pedaços e eu peguei um. Um terço. Então, de toda a população que eles pesquisaram, um terço tá obeso. Beleza? A gente também vai ver isso na live de sexta-feira. O que é um terço, um inteiro e uma metade. Então, aqui, ó. Aqui nós temos um quadro azul, que é o inteiro. A metade tá aqui, ó, dividido bem na metade. E um terço tá aqui, ó. Foi dividido em três e só a parte azul é um terço. Uma parte de três, tá bom? Então, fica assim, ó. Então, essa tarefa é muito fácil. Você pode fazer aí na postinha. Vamos passar para a próxima. Assim, quando se diz que cerca de um terço da população entre 5 e 9 anos está acima do peso ideal, a ideia repassada é de quê? Mais da metade? Exatamente a metade ou menos da metade? Olha só. Um terço? Um terço? É essa, é isso aqui, ó. Um terço. Um de três. Agora, a metade, ó. A metade é só isso aqui, ó. Então, um terço é menos... Ó, vou pegar uma metade para você medir. Ó, vamos medir aqui, ó. Então, esse aqui é um terço. Esse aqui é metade. Então, um terço ainda é metade. É um pedaço da metade, ó. Estão vendo? Então, é menos que a metade. Também é fácil essa tarefa. Vamos continuar. Nós estamos realizando as tarefas da página 32 e 33. Marque um X nos alimentos que podem contribuir para uma alimentação saudável. Olha, salada. Beleza? Bolo. Bolo é gostoso, mas às vezes não é saudável. Pode dar dor de barriga. Quem é intolerante à lactose não pode comer. Melancia? Melancia é saudável. Pizza? É gostoso. A gente pode comer de vez em quando, mas não é saudável. Feijão? Feijão é saudável. E hambúrguer? É gostoso, mas tem muito calórico. E aí, se comer muito, olha, vai ficar com a barriga muito cheia. Então, o que a gente vai botar aqui de alimentação saudável? Salada, o feijão e a melancia. Tá bom? Não é o que é gostoso, é o que é saudável. Próxima tarefa. Leia novamente a pergunta da enquete. Que medida prioritária as escolas deveriam adotar para contribuir para a redução da obesidade infantil e promover a alimentação saudável? A enquete alimentação escolar e obesidade quer saber a opinião das pessoas sobre quais os alimentos considerados mais saudáveis para as crianças ou qual a principal atitude para reduzir a obesidade e promover a alimentação saudável. Então, ela não quer saber quais são os alimentos mais saudáveis para alimentar a criança. Ela quer saber que atitudes. Então, atitude é uma ação que a gente faz, tá? Então, por exemplo, não oferecer refrigerante, né? Não oferecer coisas fritas na cantina da escola. Então, é uma atitude. Então, é a segunda. Olá, crianças. Tem deveres na página 34. Tem deveres na página 34. Ó, vamos ler a minha história. O menino maluquinho. Vamos continuar, né? Que é a nossa literatura. Então, assim, vocês têm que ler, mas eu leio também. Então, vamos ler junto e acompanhar. O papagaio que o menino maluquinho soltava era o mais bonito de todos. Rodopiava, doido, caía de ponta cabeça, dava cabeçadas e a sua linha cortava. Mais do que um fio de pesca. Olha só. Várias coisas a gente vai conversar aqui. Primeiro, papagaio é o nome da pipa, certo? Em outros lugares, a pipa, ela é chamada de papagaio. Então, o menino maluquinho soltava isso. Rodopiava, né? E aqui tem uma coisa grave, que diz assim, ó. A linha cortava. Essa linha que segura a pipa, ela tinha uma coisa colada nela que cortava a linha de outras pipas. Hoje, isso chama serol. E é muito perigoso. Entendeu? É muito perigoso, porque pode passar no pescoço de um motoqueiro que está passando na rua, ou passar mesmo na mão de vocês, ou no pescoço de algum amiguinho. Então, é proibido pipa com serol. E o papagaio, quem fazia, era mesmo um menino, pois ele havia aprendido a amarrar a linha e colar papel de seda e fazer um pó de cola para colar o papagaio triangular, como o pai lhe ensinava, do jeito que havia aprendido com o pai e o pai do pai do pai. Olha só. Legal. Você sabe fazer pipa? Se nós estivéssemos na escola, eu ia ensinar vocês a fazer pipa, porque eu já soltei pipa e eu sei fazer pipa. Tá bom? Então, bem legal. Quem sabe a gente não faz uma pipa, né? Vamos ver. Eu preciso ver o menino maluquinho na casa da avó. Olha só. Ele deitava e rolava, pintava e bordava, e se empanturrava de bolo e sumo, erria com a boca cheia e dormia cansado no colo da avó, suspirando de alegria. E a avó dizia, este meu neto é tão maluquinho. Vocês fazem isso, hein? Porque eu sei que o Leonardo vai muito para a casa da avó. Ou a avó vem para a casa dele para cuidar. Será que esse empanturra é de bolo, Leonardo? Você dorme no colinho da avó? Eu acho que todo mundo já dormiu no colinho da avó. Né? Até eu. Então, é isso, gente. Olha só. Temos uma história muito legal do menino maluquinho que a gente está lendo. Coisas importantes para a gente discutir, para a gente conversar na nossa aula. Certo? Eu preciso que vocês me mandem o e-mail para receber uma carta, ou vocês mandem o e-mail para mim. Certo? E vocês também têm que responder a enquete. Tá? Espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje. Amanhã... Hoje? Hoje? Não tem live, porque é quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, tem live dupla. Tá bom? Um beijo e até amanhã.